Gente, tá rolando a liquidação de verão do Barbantes Campanera. Você compra através do Televendas ou do site. O desconto é muito bom pra você ter a qualidade. O fio 100% algodão, cores vibrantes. Aqui você tem tecnologia, custo-benefício. Vai render muito mais aí no seu trabalho. Ó, aproveite. O desconto de até 20% através do site ou pela central de vendas via WhatsApp. Anote aí, 16997171069. Aí você tem todos os detalhes. O atendimento é muito rápido. Ou através do site, barbantescampanera.com.br. Faça o seu cadastro e ganhe desconto de 10%. Corra porque é tempo limitado, tá? Ó, tem mais. Forma de pagamento. 5% de desconto no pagamento via Pix. Ou 5% de desconto no boleto à vista. Ou parcelado em até 6x sem juros no cartão de crédito. CNPJ, grandes volumes. Tem parceria e você compra direto do fabricante. Barbantescampanera.com.br. Vai lá conhecer.